Música Olha aí galera, nós por aqui de volta, fazendo vídeo novo para a turma boa do canal aí, beleza? Dede já vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações E é isso aí galera, como prometido, a pedida de alguns inscritos do canal Que pediram aí a preparação de um frango caipira Chegou a vez do frango ser preparado Para quem não sabe aí galera, o Cristiano aqui é uma negação da cozinha, isso eu não nego para ninguém Mas coisa boa é a gente ter amigo, hein? Quando a gente tem amigo de verdade, ele compra a briga e não abre para ninguém Trocando uma ideia com a minha amiga Elaine Bastos, ela disse Cristiano, eu sei, traz o frango para mim E deixa que é comigo a bronca Ela disse para mim, eu me garanto, eu sei o que faço Traz e deixa comigo Então já está aí galera, esse belo frango caipira aí, né? A gente está sendo tratado aí Devagarzinho aí, com todo o cuidado do mundo para ser preparado aí para o almoço E como ela mesmo disse, ela se garante, né? E olhando aí na batida da faca, a mulher bruta Deus me livre de ficar perto dessa mulher com essa faca na mão aí, hein? Mas é gente boa demais Minha amiga Elaine Bastos vem lá da cidade de Brejo Estado do Maranhão Estamos aí de pertinho acompanhando aí pessoal O frango sendo tratado aí, para daqui a pouquinho vai para o fogo Para a gente degustar esse almoço aí Quero aproveitar pessoal aí o vídeo que está sendo lançado aí para vocês Mandar um salve todo especial ao meu amigo do criatório Dois Irmãos Forte abraço meu amigo Um abraço também para o meu parceiro aí do canal Fia Criações Um salve também para o meu amigo aí do canal Índio Gigante Pão Jucano E é o meu amigo também do criatório Galo de Ouro Forte abraço para você aí também meu amigo E para um cara que entende muito de roça aí, né? É o meu amigo Falcão Do canal Falcão Nordestino Forte abraço meu amigo Vou mandar um salve também para minha amiga aí do canal Direto da Paraíba Essa daí também é fera na cozinha, hein? Outro dia ela fez um vídeo também de um franguinho sendo preparado lá Fiquei morrendo de inveja E com a água na boca E é isso aí galera, por aqui né? Estamos aí acompanhando aí O trabalho aí, né? De perto aí no frango caipira E ansioso estou para ver o resultado final Quero mandar um abraço todo especial também aos meus amigos aí do GP Amigos do Youtube Um forte abraço galera Vocês que estão aí com a gente aí também Inscritos no canal, né? Dando aquela velha força Aquele velho like Deixando aquele velho comentário Compartilhando E vamos simbora galera Rumo aos 500 inscritos aí do canal, hein? Dá essa moral para o Cristiano aí meu povo Falamos diretamente aqui da cidade de Boa Vista Capital de Roraima, norte do Brasil Passando para informar galera aí Que o Cristiano andava meio aduentado esses tempos aí, viu galera? Não estou 100% ainda Mas já estou quase lá Por aqui na cidade de Boa Vista, né? Começou o inverno Mas o inverno daqui ele oscila muito, né? Calor e chuva E a gente acaba adoecendo, né? Mas estou quase recuperado aí E fazendo vídeos novos para a galera aí Fique conosco galera Por aí, hein? Coisa boa galera Fazer o que gosta, né? Ter pessoas que você se sinta bem Ter amigos de verdade A qual você possa viver aí Bons momentos, né galera? Aí reunido Em família Entre amigos Tendo boas histórias para contar Problema por aqui A gente não dá muita moral para ele não A gente busca sempre as soluções Sabendo que aquele que está lá no céu, né? O Deus Todo-Poderoso É forte o bastante para nos dar vitória Para nos mostrar o caminho aí Beleza? Então vamos simbora meu povo Vamos viver a vida Vamos curtir a vida Vamos passar bons momentos em família E entre amigos E vamos simbora, né? Que a preparação do frango aqui Está ainda todo vapor aqui E nós de pertinho só acompanhando Fique conosco por aí galera Só afirmando para vocês aí Meu povo Que vou ficar devendo para vocês aí O rosto da nossa cozinheira E minha amiga disse Eu não quero aparecer no vídeo, hein? Mas se você quiser ver o rosto Da nossa amiga aí Da nossa cozinheira Deixa nos comentários aí Quem sabe no próximo vídeo A gente amadurece a ideia Ela amolece o coração De repente Deixa nos comentários aí E dele já quero agradecer, né? Minha amiga Elaine Por ter aceitado o desafio aí E não teve tempo ruim aí Não, viu galera Aí não tem dificuldade Para ela também não Ela sempre dá um jeito aí Faz de um jeito Faz de outro Mas vai simbora Mas vai simbora Porque eu tenho neve Eu estás me Ó Eu tô Tá Tchau E aí Só E aí 알 Tchau E aí E assim ficou pronto. E aí, meu povo, chegou aquela hora, né? Chegou aquela hora de botar os temperinhos, como diz a minha amiga. Pra começar a preparação aí dos temperos aí no frango caipira. Tempero básico aí, viu, galera? Alho, cebola de cabeça. Pimenta do reino, pimentão, cebolinha e o famoso coentro, né? Duas folhinhas de louro, colorau e sal a gosto. E é mais ou menos isso aí, ó. Só pegando aquele velho tempero aí, daqui a pouquinho vai pro fogo aí. Se Deus quiser, o almoço sai daqui a pouquinho. Aquela primeira olhadinha, né? Pra ver como é que tá o andamento aí do nosso frango caipira. Só pra ver como é que tá aí a situação. Mas tá quase no ponto. E a hora mais esperada é essa daí, galera. Ó, o resultado final do nosso frango caipira. Tá bem aí. É pra dar água na boca, hein? Como diz os meus amigos aí, só na graxa. Esse aqui é o prato de boia do Cristiano, viu? Daqui a pouquinho, como diz o meu amigo Elton, vou já dar uma brincada aqui com esse prato de boia. Vem com a gente, galera. Então, como eu já provei aí a comida, galera, tava muito bom. Tempero muito bom. Realmente aí, meu amigo, é fera na cozinha. Cozinha muito bem. E mais um pouquinho pra vocês verem aí a panela de frango caipira aí, que ficou no grau. Deixa seu like aí, viu, galera? Se inscreva no canal, aperte o sininho pra receber notificações. E agora eu vou sentar aqui nessa mesa. Junto com as amigas. Eu vou já brincar com esse prato de boia bem aqui. Esse aqui é o meu, hein? Molho de pimenta aí com limão. Feito na hora. Fica conosco, galera, por aí. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí. Comente aí, viu, galera? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. E aí 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 Obrigado.